Lá vai, meu povo, só comendo e desfrutando. Minha vida é dura, né? Tá ruim aí, cara? Tá ruim aí, Natália? Vocês, olha aqui. Vou até tirar foto de vocês, olha aqui. Natália, olha aqui também, né? Olha aí. No couver, só quer comer, né? Vai. O povo é bom de comer, tirar foto não é muito não, mas de comer. Você tem coragem de tomar tudo isso aí? Não? Então eu tenho que tomar. Vou fazer isso aqui. Se você mata os seus dois, viu? Trabalhar não é bom não, mas esse povo é bom de comer, viu? Vem pra fora de cima só pra comer. Dorme, linda. Dorme, linda. Dorme, linda. Dorme, linda.